Bom dia, crianças! Olá, eu sou a nova professora de artes e o meu nome é Vitória. Então, eu sou a professora Vitória e hoje, no tema que nós teremos, vai ser sobre o ateliê. O que é um ateliê? Vocês sabem? Hum, eu vou achar uma forma melhor de explicar para vocês. Vamos pensar assim, na nossa casa, a gente tem vários cômodos, né? A gente tem a cozinha, a gente tem o banheiro, a gente tem o quarto. E esses cômodos, eles são muito, muito importantes para a gente, né? A cozinha que a gente precisa para poder comer, o banheiro que a gente precisa para fazer as necessidades, tomar banho, o quarto que a gente precisa dormir. E o ateliê é como se fosse um cômodo de artes. É um cômodo focado para artes, porque a gente precisa para a gente poder expor. Então, hoje, a gente vai falar sobre os ateliês, que são os ateliês mais famosos, são ateliês de obras de arte. Então, nesses ateliês, a gente entra, né? Geralmente, em uma sala, e lá tem exposições de quadros. Às vezes, podem ser quadros do mesmo pintor. Às vezes, é um estilo de desenho. Digamos assim, tem um pontilismo, que são desenhos feitos só com pontos. Isso que serve o ateliê. É um cômodo específico para artes, para que a gente possa explorar o nosso lado artístico. Então, a gente agora vai analisar uma obra de arte. Vamos agora fingir que a gente entrou em um ateliê. Pronto, aqui é um ateliê. Aí, nesse ateliê, a gente vai se deparar com a primeira obra. A primeira é que a gente vai analisar, né? A primeira obra vai ser do René Magritte. O René Magritte, ó... Vocês estão vendo a imagem? Coloquei ela bem grandona. Se a gente for olhar, o que que... Que lugar que é esse, né? Que lugar que é esse? O que a gente pode enxergar? Ele está onde? Ele está em uma sala? Ele está em uma floresta? Ele está onde? Aí, a gente observa isso. Ele está em uma sala, dentro de uma casa, em um cômodo. E o que tem lá? O que tem nesse cômodo? O que a gente pode ver? O que tem nele? A gente está vendo uma fruta, né? E, para você, o que que essa maçã é, né? O que é essa fruta? O que que essa fruta é? Porque ela não parece ser uma fruta normal, né? Porque a fruta a gente pega, assim, na mão e come. Mas, agora, vamos pensar assim. Será que é essa sala, que é muito pequena, onde está a maçã? Ou será que é a maçã, que é muito grande, né? O que é o diferencial das obras do René é que ele gosta de fazer assim. Ele gosta de colocar uma situação, um lugar, e pegar um objeto, né? Alguma coisa, uma pessoa, e colocar em um tamanho desproporcional. Que nem essa maçã gigante em uma sala. Então, a nossa atividade de hoje vai ser... Vocês vão pegar lá a folhinha sulfite, ou o caderninho de desenho, quem tiver o caderninho de desenho. E vocês vão desenhar um lugar. Pode ser qualquer lugar que vocês quiserem. Pode ser a rua, pode ser a casa, pode ser um quarto, pode ser uma floresta, pode ser qualquer lugar. Aí, eu quero que vocês desenhem um lugar. E, dentro deste lugar, eu quero que você desenhe algo muito, muito grande. Desproporcional. Que você olhe e veja que não encaixa naquele lugar. Então, essa vai ser a nossa atividade. E esse, também, por exemplo, não é só o ateliê de artes que existe. Existe o ateliê de teatro também. Vocês sabiam? O ateliê de teatro é uma sala, como eu falei, um cômodo. E lá dentro, neste cômodo, pode acontecer tudo. Você pode fazer uma peça. E essa peça, os animais, os objetos podem falar. Você pode improvisar. O que eu improviso? É quando você está fazendo toda uma cena planejada. E, do nada, você vem com uma ideia nova que ninguém sabia, que você acabou de criar. Então, desta forma, os ateliês de teatro, eles são mais espontâneos. O que é de artes é a interpretação. E o interajamento com o público. O público, às vezes, também pode interagir nesses ateliês. E esse ateliê é mais como se fosse uma socialização. A gente participa junto com o teatro. Diferente de quando a gente vai assistir um teatro, que a gente fica sentado e observe. Nesses momentos, a gente pode participar junto, se apeça, propor com que o público participe. Então, semana que vem, a gente vai ver outros tipos de ateliê. E eu espero que vocês tenham gostado desta nossa atividade. E até semana que vem. E até semana que vem.